Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na base das guerreiras e elas continuam firmes e fortes, no episódio passado eu fiz aquele pequeno timelapse para a gente dar aquela adiantada aqui nos Drekos, na parte dos quartos aqui também, e assim a gente já deixa os duplicantes um pouco mais tranquilos aqui dentro da base, porque eu colocando esse monte de tarefa aqui para eles fazerem, agora eu posso ir mais tranquilo para o segundo asteroide, porque eu sei que não vai faltar tarefa aqui no primeiro, vamos já começar vendo se entra mais uma, vamos lá ver, opa 9 de pilotagem, mas não vai adiantar muita coisa né, não está funcionando o status de pilotagem, pelo menos por enquanto não estava né, não sei, cada atualização muda uma coisa aí, complicado. Caipira, bexiga pequeno, imuno suprimido, maquinaria, medicamento e escavação, ok, vou pegar, não preciso de mais duplicantes né, 12 é pouco, vamos ver quem vai entrar aqui, a próxima a entrar é a Edna Maria, olha aí a Edna, é bem-vinda a Edna, obrigado por acompanhar o canal, ó, vou avisar para as mulheres aí, tem vaga ainda hein, vocês estão vacilando aí, tem vaga, tem vaga, na minha lista aqui ó, tem mais 5 nomes ainda, então isso quer dizer que ainda tem mais um nome disponível, tá, só para avisar vocês aí, seja bem-vinda a Edna, Edna vai entrar como, nossa ela não pesquisa nem decora hein, tá cagando e andando aí para decoração e para pesquisar, eu vou começar colocando manuseio, eu vou direto para o vestir trajes, se eu for para o vestir trajes eu sou obrigado a pegar foguetismo também, acho que o manuseio vai ajudar mais aqui, ela gosta também, então vai para o manuseio, manuseio melhorado, vamos aumentar a prioridade dela aqui de manuseio, da Edna, um chapéuzinho para ela, já dei um chapéu para ela? Já dei, beleza, ok, vamos lá, quais são os planos? Bom, o viveiro do Dreco aqui ele é autorregulável né, não preciso me preocupar da maneira que eu fiz aqui, eu não preciso me preocupar, só que eu tenho que dar um espaço para tirar os excedentes de Dreco né, eu coloquei aqui para soltar o material aqui assim, mas na verdade eu deveria pôr para soltar aqui né, e tem outro detalhe também que eu cometi que eu só fui ver depois, duas portas aqui, duas portas aqui, e foi, esse autocoletor não está alcançando o carregador de transporte, eu demolir isso aqui, demolir esse aqui, e demolir esse aqui, vamos lá, construção, sub-10, eu tirei esse aqui, o temporizador, porque eu coloquei o errado né, o certo é aquele de ciclo né, porque o abraço né, do duplicante ele dura só um ciclo né, ouviu uma canção né, ele dura só um ciclo, vou já colocar aqui ó, tem que colocar ele ao contrário, tem que colocar ele assim ó, virado para cima para pegar, nesse aqui também ó, porque o lugar que conta é onde está a saídinha verde ali ó, não é assim ó, ops, aí, conecta aqui, conecta aqui, conecta aqui, remove isso aqui, remove isso aqui, por enquanto eu só vou deixar aqui os excedentes, não, não é para remover essas portas não, sou Zé Ruelo, é para deixar aberto, aberto, e aberto, aí. Ih, já construí aqui, porque eu tenho que limpar essa parte aqui também de dentro né, é, aqui é tudo. Não importa a piroididade aqui né, porque o ideal é sempre ter o ovo aqui na incubadora. Né, mas, a gente pode fazer vários tipos de automação na incubadora, mas o que eu acho mais simples e o mais eficiente é o temporizador, o sensor de ciclo na verdade né, eles mudaram o nome, era temporizador antes. Aqui, e aqui, aí agora sim tá carregando as coisas todas, porque tá ficando ovo aqui em cima aqui ó. Aí, beleza, aí agora aqui eu coloco o que? Coloco o ponto de soltura. Como o ovo não conta, então pode ter um milhão de ovos aqui, e o ponto de soltura vai continuar funcionando normal. Agora eu vou mudar esses aqui ó, ele vai ficar ativo, opa, ele vai ficar ativo só 20% do ciclo. Na verdade eu só copio e colo e só mudo os tempos de ativação de cada um né, aqui e aqui, e aí aqui eu mudo aqui ó. Posso colocar 20 aqui, tranquilo, e nesse aqui eu ponho 40%. Pronto. Deixa a prioridade alta no, no sub alta né, no abraço aqui, e nas outras tarefas de... E nas outras tarefas aqui você pode pôr 8, na verdade é 8 aqui. Ops. 8 aqui, apertei o botão errado de novo mano. Aqui é 9, aqui é 8, aqui é 8 e aqui é 8, beleza. E pode deixar 9 aqui, porque esse aqui vai ser 8 agora. Vou copiar isso aqui. E aí o excedente vem pra cá agora, e sub 8. Aí. Mas vão encher primeiro os viveiros, e depois vai trazer pra cá. Morrendo de fome, tem alguém preso né. Não, tá preso não. Parece que tá entrando gás errado aqui, não deveria né. Perfeito. Já voltou a nascer ali minha lagafruta. Eles estão construindo essa parte aqui debaixo, eu vou começar já a liberar essa outra parte aqui embaixo. Abaixo aqui. Mais ou menos... Mais ou menos... Aqui. 4 de altura vai dar aqui. E aí... 2... 4... 6... 7... Vai dar aqui. Liberar essa área aqui que... Vou brincar com as bolhas aqui, mas... Tá, pode ser aqui mesmo. Vamos abrir essa área aqui. Perfeito. Beleza. Quem tem que ir pro segundo asteroide? É... Alguém... Eita. Tirei o bloco aqui. Alguém que scave... Deixa eu aumentar essa sub aqui. Porque não vai funcionar esse negócio. Tem que ser alguém que scave e que... Que temperatura que tá água aqui? Nem tem água né. É... Vou aproximar um pouco de cobre. Mais 50. Mais 5 toneladas. Tem que mandar pra lá alguém que scave e que pesquise. Né? É... A nossa escavadora... Né? Que é a... Cadê ela? A Josi. Ela é uma ótima escavadora de fato, porém ela não constrói. Se a gente for levar ela pra lá. Ela vai... Só escavar o caminho dela lá. Mas ela não vai poder construir nada. Ela vai ter que ficar 5 ciclos lá se virando. Pra ela poder voltar. E aí depois mandar um duplicante que... 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 Que constrói. Então não vale a pena. Né? Se a gente mandar nossos duplicantes... Que constrói. No caso aqui a Bruna. E a... A Julia. O ideal é que eu tivesse usado os pontos aqui na pesquisa de campo. Né? Pra ela poder ativar lá os transportes. Né? Mas de qualquer maneira o duplicante que vai pra lá ele precisa ser bom de construir. Né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar pra lá... Ah... Qual das duas? A Julia tem 10 de construção. E a Bruna tem 8. E de escavação ela tem 8. E a Bruna tem 7. Então eu vou levar a Bruna que ela é mais... Ela é mais overall. Vamos lá. Vamos pro segundo asteroide até que enfim, né? Veja o destino. Ok. Já sei onde é. Beleza. Eita, alerta amarelo. Então, não podia ter... Por que que saiu o vapor? Por que que tem rocha... Ah tá, o conteúdo é porque tá... Não, mas peraí. A limpeza é do... É do cano. Ah, eu tô clicando no cano. Tua besta. Qual a temperatura que tá aqui dentro da água? Estranho? Cadê uma água aqui que... Que evaporaria? Tá tão baixo que nem tá fazendo loop. Deixa eu ver como é que tá aqui a... A chegada da água. A água tá chegando aqui a 0 graus. Tá perfeito. Vou trocar aqui esses canos aqui pra canos... Adiabáticos, né? Agora que eu tenho essa possibilidade. Beleza. E aqui entra a água gelada. Esse loop aqui, a água tá saindo a 62 graus. Que eu coloquei aqui pra ela subir... Quando ela estiver... Na verdade é acima, né? Tá invertido aqui o loop. Tá invertido aqui, não sei por quê. Né? Porque essa água que sai daqui... Hum, é verdade. Eu coloquei essa ponte aqui na frente. Então isso obriga a sempre puxar a água pra baixo. Então é essa ponte aqui que tá errada. Essa ponte aqui que tá errada. Não preciso mais aquecer aqui embaixo. Aqui embaixo já era já. A 50 graus aqui. Como tá tudo isolado, então eu não preciso me preocupar mesmo. Tá bem tranquilo. Marcando que tem quantos fiat... Ih, o ovo tá contando sim. Ah, é verdade. O ovo conta nesse aqui, né? Mas o ovo não contava. Ah, o ovo não conta dentro do... Aqui dentro. Dentro da incubadora ele não conta. Beleza. Tá espalhando os drecos. Vamos lá. Quem vai pro segundo asteroide é a Bruna. Vai Bruna. Nossa, como é que faz. Quero só ver. Aqui acabei fazendo sem querer aqui, né? O glitch aqui, né? Rolou aqui sem querer. Só que o outro lado aqui... É... Não vai conseguir subir, né? Porque o hidrogênio não consegue sair daqui. Então tá fazendo uma pressão violenta já que a água aqui, ó. Esse hidrogênio aqui, ó. Só que ele não vai conseguir passar dali, né? Bora. Ela foi de traje, hein? Braba. Bruna, você vai tirar o traje. Beleza. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos observar. Eu tô perto do petróleo. Ela consegue escavar e ela consegue descer. Ela já tem o traje. Né? Ela só não consegue ativar. Né? Eu não vou ativar aqui. Vou pressionar. Eu não consigo saber antes se é homem ou se é mulher, né? É... Eu não consigo. Então eu não vou arriscar não. Vai ficar aí congelado mesmo. Então eu já abro aqui pra... Abrir essa área e faço o quê? Desço. Aqui eu só vou poder ativar com pesquisa de campo. Olha lá. Tem que ter pesquisa de campo pra ativar. Pra cima tem banheiro. Precisa ficar cinco ciclos aqui. Tem comida o suficiente pra ela. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar ela pra explorar, né? Ela vai realizar o bioescaneamento aqui. E depois... Ela vai ser feliz. Testeira, né? Ficou o lado errado. Aqui. Só dois, Marcelo. Ela escava bem. Desce, desce, desce. Né? Vir early game pra cá não é muito legal. Né? Não é muito negócio vir pra cá, pra esse mapa early game. Porque... Os duplicantes eles não vão ter a habilidade que você precisa. É uma porcaria. Tá, aqui ela já tem visão. Então eu posso abrir essa área pra cá. Até aqui. Ela não se queima não. Aqui é geladinho. E aí eu não preciso me preocupar agora lá com o primeiro asteroide? Né? Por motivos óbvios, né? Porque o meu primeiro asteroide tá tudo certo lá já. Tá todo mundo construindo. Abre aqui. Tem um pouquinho de sal. Abre aqui. Ela pode até começar a fazer algumas construções. Ela precisa de banheiro, né? Senão vai dar ruim aqui. Peraí, deixa eu providenciar aqui pra ela. É... Vou colocar meu quarto aqui. Banheira. Como é que eu faço mesmo? Banheira é aqui, né? Não deu tempo. Não deu tempo. Banheira é aqui. Uma caminha aqui pra ela. Certo? E aqui eu coloco o refeitório. Né? Pra ela não ficar tomando debuff aí à toa. Já faz o vaso também. Você não é obrigado a ficar pisando no seu xixi. Se quiser pode até lavar a mão. Aí, boa. Agora que tem um pouquinho de material... O que que eu tenho mais aqui? A máfia. Vai descer mais? Pode descer mais. Pode descer mais. Pode descer até aqui, ó. Já achei uma fonte de petróleo ali. Tem mais etanol aqui, então... Eu ainda posso transportar esse etanol lá pro primeiro acelerador. Pra gastar ele também como fonte de energia. Não. Já tem esse aí, Zé Ruela. É o outro. Oh, meu Deus. Aí, boa. Feitório. Se eu construir... Acho que um... Tinha que pôr uma plantinha decorativa boa ali, né? Tudo errado o banheiro. Tudo errado o banheiro. Tudo errado. Pode vir pra cá. Quero ganhar visão aqui com ela aqui. Então aqui ela pode escavar por aqui também. Ela escava bem. Ela faz tudo bem. Então... Não se preocupar. Agora, se você vem pra cá, early game... Duplicante é tudo capenga, mano. É... É um inferno. Acho que ela dê prioridade nisso aqui. Ela tem 12 mil calorias aqui guardada. Ela aguenta 12 ciclos. Ela come mil por ciclo. Então a gente não precisa de fato se preocupar com comida com duplicante só aqui. É só pra manter os bonuzinhos de moral, né? A prioridade dela é construção. Ok. Tem bastante coisa pra ela fazer aqui. Já tem os banheiros. Tudo... Vamos fazer o seguinte. É... Seca aqui. E constrói isso aqui. E aí você já vai ficar com todos os bônus básicos. E eu acho que tem urtiga aqui, né? Tem uma urtiga aqui. Depois eu coloco ela lá no vaso já. Aqui é o canto da tela. Aqui é a parte de baixo da tela. E aqui é a lateral da tela. O que eu posso fazer é ficar com ela aqui. Até o duplicante responsável pela... Já posso ir construindo, na verdade, todos os equipamentos, né? Esse aqui é o que traz de lá pra cá. E esse aqui... Vamos abrir aqui. Eu já vou começar a construir esses canos aqui. Ela constrói rapidinho. Como é que não tem rocha igne aqui, né? Tem, mas tá lá dentro já do bioma. Oh, mano. Ainda tem que selecionar ela pra pôr na cama, caramba. A mesa de jantar ela já pegou. Beleza, aqui agora é só abandonar. Tem bastante coisa pra fazer. Agora, vamos lá. Eu já mandei os duplicantes limpar essa parte de baixo aqui. Então eles estão com trabalho aí. O termodulificador, ele tem que ser muito mudado, né? É uma estrutura que ela parou no tempo, né? No jogo. Parou no tempo e no espaço. É... Pra eu tirar esse cloro daqui, eu preciso de uma saída de alta pressão lá. Esse cloro aqui, ele veio daqui mesmo, ó. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar... Isso aqui tá desse lado. Vou limpar essa área. Ó, Bruno. Fez uma bagunça. Não tem terra aqui? Ah, tá. É que a prioridade dela é construção. Então ela não supre, né? Ela não tá suprindo. Então, como ela tá sozinha aqui, eu tenho que baixar a sub dela. A sub não, a prioridade, né? Ela tá aqui sozinha. Deixa ela assim, ó. E aí ela... Quando você deixa um duplicante com todas as prioridades... Com todas as prioridades... Com todas as prioridades normais, tá? Ele vai pela sub. Tá? Ela só não veio trazer aqui porque eu não peguei terra mesmo. Eu tenho que pegar a terra. Já que tem terra aqui pra cá. Ó, pra cá tem terra. Pra cá e pra cá. Então de qualquer maneira eu tenho que abrir. Então se eu colocar sub 9, 8, 7, 6 aqui... Ela vai vir pra cá, ó. Tá? Automaticamente ela vai vir pra cá. Ó lá. Ela só não tá vindo carregar aqui... Porque eu não tenho terra. Aí eu pegando terra agora... Aí ela já libera essa área. Vou abrir aqui pro oxigênio dar uma... Subida. Ela tem oxigênio pra ela ali, tranquilo. Não precisa me preocupar. Volta lá. Vamos ver quem é a próxima. Não tem próxima. Então vai a loucura. Como é que eles tão indo? Será que eles tão indo bem nessas construções aqui? Parece que sim, né? Parece que sim. Como eu já vou trazer de lá já o petróleo... O petróleo bruto... E eu já tô meio avançado... Eu acho que talvez... Vale a pena dar aquela cozinhada no petróleo, né? É um baita trabalho cozinhar petróleo. E o petróleo é infinito. Eu não sou muito fã de cozinhar petróleo. Eu já passei dessa fase já no jogo. Faz tempo. Eu vou ficar pela refinaria mesmo. Sobrar ali o gás natural. A gente também não tem muito tempo não pra ficar vendo coisa do passado no jogo. A gente quer ver as coisas mais recentes. Mas de qualquer maneira eu vou precisar do plástico. Então eu vou trazer o petróleo e vou trabalhar com ele aonde? Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a parte dos trajes aqui agora. Então os duplicantes vão sair por aqui pelo meio. Então essa área aqui não vai ter mais. Aqui eu vou demolir. Nem demolir eu posso pôr pra construir ele direto. E aqui vai ser minha saída dos trajes. Ó, deu certinho no pó ali. E aí minha base vai ter esse tamanho aqui, ó. Aí depois eu só preciso movimentar os duplicantes com tubulação, né? Senão eu vou ficar 300 anos aqui. Abre aqui. Aí o poste de bombeiro normal. Aqui. Escada. Aqui. Aqui vai sair. Essas escadas também vão sair. Por enquanto não, né? Por enquanto é melhor não. Deixa a escada aí. Não tá atrapalhando, eles vão conseguir construir. Tá de boa. Cadê eles? Todo mundo viajando por aí. Aí eu vou passar os trajes pra cá agora então. Então estações. Ponto de checagem. Agora tudo cobre, né? Então tem um ponto de checagem aqui. E outro aqui. Esse asteroide aqui vão ser... Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove. Deu certinho pra pôr uma fábrica de cada lado. Eu acho que eu vou controlar aqui a coleta e o reparo dos trajes. Esse cara aqui. Será que dá? Esse aqui consegue pegar nove, mas só que pra ele pegar o traje ele tem que tá aqui. Só que ele não vai conseguir entregar ali, né? Vou ter que deixar disponível pra outro. Então um vai aqui. E o outro pode ir aqui na ponta. É um esquema desse lado aqui. Um vai aqui. O outro vai aqui. E aí como é que eu vou fazer isso? É... Um vai pegar o carregador de transporte. Aqui. E aqui. Ok, peraí. Cadê o receptáculo? O receptáculo é pesquisa mais avançada do que o carregador. Ah, pior que é mesmo. O receptáculo é pesquisa mais avançada que o carregador. Ok. Ok, ok, ok. Aceito. Tá bom, né? Então como eu ainda não tenho receptáculo, eu tenho que derrubar essa bagaça no chão. Vou pegar aqui logística. O transportador. Traz até aqui. E joga os trajes... Pode ser aqui, na verdade. Se ele jogar o traje aqui, esse aqui consegue pegar e carregar. É isso mesmo. Exatamente aqui. Depois eu vou ter que fazer um outro carregador para levar os trajes de volta para entregar. Só que ele não vai entregar. Esse aqui consegue entregar... Pelo menos esses três, né? É, não dá certo sim. Esse aqui vem para cá. Saída aqui. Saída aqui. E aí eu preciso de mais um carregador agora. Que é para levar para o outro lado. Um carregador aqui. Um carregador aqui. Aí esse aqui. Pode jogar aqui. Ficou até que legal. Não estava com intenção de fazer isso não, mas acabou saindo. Esse vem para cá. E esse vem para cá. Perfeito. Para mim tá ok. O que eu posso fazer agora aqui em cima aqui? Uma estação de energia? Isso aqui eu não posso tirar, né? De qualquer maneira eu não quero. Porque eu vou fechar aqui, ó. Esse ponto aqui eu vou fechar. Essa área aqui. Fechar. Na verdade eu acho que eu tenho que fechar com o bloco adiabático isso aqui. Bloco adiabático. Até onde? Não sei. Puxa aí. Olha que legal. Deu certinho aqui na altura aqui do... Da saída do teleportador. Eles tem muita tarefa aqui nesse primeiro... Mas muita tarefa mesmo. Estão lascados aqui. Agora como eu vou ter muito caniço. Acho que eu já produzi todos os trajes. Eles estão consertando aqui desse lado aqui. Mas eu vou querer que cada um conserte o seu aqui, né? Depois entregar de novo os trajes. Eu não verifiquei se eles estão entregando os trajes ainda, né? Tem esse detalhe. É porque parou de entregar. Depois voltou a entregar de novo. Aí saiu outro update. Parou de entregar outra vez. E aí pararam de recolher os trajes quando... Ah, foi uma loucura. Ó. O segundo viveiro tá quase cheio, ó. Já tem sete já. Deixa eu ver se tudo ouviu uma canção. Não, incubando. Incubando. Ó, tem que vir alguém aqui, ó. Alguém tá na prioridade alta de vir aqui dar o abraço. Se não tá é porque já foi abraçado. Ó, já foi abraçado. Então, beleza. Quanto tempo ainda tem de buff? Aí. Ouviu uma canção. 28 segundos. É, tá fora. Tá descompassado. Aí vai ativar o próximo agora. Agora. Vai ativar o próximo agora. Que é esse aqui, né? Aí. Ative esse aqui. A prioridade agora é alta pra vir dar o abraço. A Persephone já tá vindo. Acho que dá tempo tranquilo. 20%. Se ela não tá vindo... É, a Ariadne veio. Mas não era pra Ariadne vir, não. Era a Persephone. Por que que mudou a tarefa? Será que ela entrou no horário dela de descanso? Ó, tá vindo, ó. Será que vai dar tempo? Pô. Vai dar no laço, hein? No laço. Ia. Perfeito. Ouviu a canção. Vai trocar. Né? Vai desligar esse e vai ligar esse. Persephone tá vindo agora. Tarefa atual. Aí. Já veio. Já abraçou. Tá ótimo. Pra mim, tá bom. Pra mim, assim, funciona muito bem. Né? Só demora um ciclo, né? Ativação. Então tá tranquilo. Vamos dar uma olhada lá no Asteroid 2. De novo. Já fez tudo? Não. Ainda não fez tudo, não. Justo. Agora tá super eficiente, mas não. Tem um monte de coisa pra fazer ainda. Ai, caramba. Caiu a água aqui. Nossa! Ela estressou pouco, né? Estressou só um pouquinho só. Vou colocar a planta aqui de Urtiga. 15 mil calorias. Vou abrir aqui. Tem que secar em cima, né, Marcelo? Tem que ser burro. Quando você cai em cima, vai continuar caindo embaixo. Tá secando ali pra sempre. Aí, pronto. Pronto. Agora sim, você sai aqui embaixo. 36%. Ela vai estressar por moral baixa. Sopado também arregaça, né? Moral baixo. Ar frio. Oxigênio baixo também estressa. 10% por ciclo, né? Qual que é a reação dela? Nem sei. Nem olhei, mano. Antes de trazer ela pra cá. Perfil. Boca nervosa. Tá. Tranquilo. Tem comida de sobra aqui pra ela. E agora o banheiro tá livre, né? 13 visitas. Pra onde é que eu vou acessar aqui a petróleo? Petróleo. Né? Eu não tenho nenhum bolsão de petróleo. Então acho que a melhor opção é esse aqui mesmo. A melhor opção é esse. Então como é que eu vou carregar esse petróleo? Eu vou trazer lá do asteroide 1. É, reagiu ao estresse aí. Vai comer bastante, mas tem comida. Eu não tô conseguindo tirar esse hidrogênio daqui. Eu vou ter que fazer minha estação de hidrogênio logo, hein. De oxigênio. Quero dividir. Eu quero fazer 5 pra cada lado. Acho que vai ficar legal. Eu tô tirando aos poucos aqui essa água. Quero fazer 5 pra cada lado. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Já começamos a dar início aqui na parte dos trajes. Já tá lá no segundo asteroide já escavando. Vamos ver se entra mais uma aqui. No finalzinho. Quem será? Ninguém entrou. Ah, e etanol. Obrigado. Aceito. O lugar pra dispensar essa garrafinha é bem aqui, ó. 200. Quanto tem aqui? 200 por bloco. 14 bloco tem pouco mais de 2 toneladas e meia de disponível. Minha filha, você ainda tá secando isso aí, minha filha. Você é ruim de secar, hein. Nossa. Beleza. Vamos lá. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. A gente já vai começar a puxar já o... 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 aqui, ó. Só que a prioridade de saída aqui... Esse cano aqui tá muito errado. É que essa bomba aqui não existe mais. Não é nem o cano, é a ponte que é pra tirar aqui. Não consigo clicar na ponte. Não sei se vocês estão percebendo. Aí. Tem que tirar esse cano daqui porque a prioridade... é daqui. Na verdade, esse cano aqui tá errado, né. Esse cano aqui ele tem que passar... assim, ó. E aí depois eu tiro esse aqui. Beleza. A gente se vê no próximo episódio. e já no próximo episódio eu acho que já vai estar pronto. Pelo menos o desencanamento do banheiro pra liberar aqui, né. E a parte dos trajes também. Já tá tudo no esquema. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau, tchau.